O nosso convidado é o Dr. Kuhn Van Merlingen, que é o representante do Unicef em Moçambique. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo ao Tudo as 10. Vamos falar sobre essa série de seis vídeos documentários lançados pelo Unicef. O lançamento está, portanto, a ser feito hoje aqui no Tudo as 10. Vamos hoje lançar um dos seis documentários e ao longo das próximas semanas vamos sucessivamente lançar os outros documentários. O documentário que nós vamos visualizar hoje é sobre os casamentos prematuros. Antes, porém, de irmos às imagens desse documentário, se calhar perguntar qual é a intenção, qual é o objetivo da produção desses seis documentários, Dr. Kuhn? Os documentários, o objetivo principal é prestar atenção nos direitos da criança. Os documentários cobrem casamento prematuro, mas também crianças com deficiência, a sobrevivência das crianças, acesso à educação, acesso à água e a participação das mesmas crianças. Isso cubre basicamente todos os diferentes direitos do universo das crianças. E o ponto importante é demonstrar a importância do problema aqui em Mozambique, mas também o que está a ser feito para promover esses direitos das crianças. São documentários que retratam a realidade das crianças moçambicanas. É a realidade do terreno, do campo, da cidade aqui em Mozambique. Foi feito com uma companhia muito grande, que é a Companhia Magno, que é conhecida pela qualidade das suas imagens. Então, acho que é um levantamento, era documentar mesmo visualmente imagem com o objetivo de se resolverem alguns problemas. Quais são os caminhos que efetivamente foram seguidos e que pretende-se que sejam seguidos em função desse documentário? São histórias de vida, são histórias de vida reais que mostram a realidade em que as crianças estão a viver aqui em Mozambique e o que se está a fazer por parte do governo, dos parceiros, com o apoio do Unicef para solucionar esses problemas. Ok, ok, ok. Vamos ao vídeo, casamentos prematuros, um dos seis vídeos documentários que foi produzido pelo Unicef. O vídeo hoje é sobre os casamentos prematuros. Vamos então pedir a sua especial atenção a esse lançamento do vídeo Casamentos Prematuros. Em relação aos casamentos prematuros, nós achamos como a ação social como governo é uma situação que nos preocupa bastante porque isto faz com que a criança fica limitada no desenvolvimento. A criança, quando se casa prematuramente, primeiro ela começa a assumir o papel de adulto antes do tempo e dificilmente ela pode progredir. A criança foi um dia que eu dormi aqui em casa com ele. Uma manhã, quando eu saí para lá em casa, se foi, mano me pôr. Estava onde? Eu falei, dormi em casa de meu amigo. Ele disse, vai lá, meu amigo, em casa de seu amigo. Eu não volto mais para aqui em casa. Eu não volto mais para aqui em casa. quando eu falo em casa ou não, espéjando um A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Nós não vamos penalizar ao indivíduo como casamento prematuro, mas podemos olhar para outro tipo de infrações que foram cometidas, tais como a violação de menor dependendo da idade, ou constrangimento ao menor abandonar a casa dos pais, ou então a questão exatamente de estupro ou violação, mas principalmente o atentado, o atentado ao pedido. A CIDADE NOVA Uma criança estuda até a sexta, a sétima classe, com 13, 14 anos. Os pais preferem que comece a estudar com alguém para poder ajudar a despesa. Então, essa é a questão de, a criança está grávida, pode continuar a estudar normalmente e contactar a direção da escola, mas vamos criar outras condições para poder estudar. Este serviço está dentro da direção provincial da Mulher e Ação Social, que tem como papel de apoiar aos grupos altos, ou apoiar a todos aqueles que por si sós não conseguem resolver os seus problemas. Por exemplo, as famílias são jovens, ou sempre cheias de família, que por vezes os pais viviam em casa de alugado, e depois quando perdem a vida não tem essa possibilidade, daí ficam sem abrigo. O meu objetivo principal é que a criança, ou a sua casa, é um momento em que tem idade para se casar. Nós sabemos que no nosso país existe idade mínima para o casamento. E estamos cientes que não é um problema que vamos resolver de imediato, é um processo, mas também achamos importante que é preciso fazer algo que contribuam para que esta situação, por exemplo, não continue com o ritmo que tem. E através das nossas sensibilizações feitas por palestras, ou mesmo nos seminários, através também dos comitês comunitários, nós começamos com o trabalho de sensibilização às comunidades, e às próprias raparigas ou adolescentes. Olá, querido ouvinte, seja muito bem-vindo ao programa Criança para Criança. Hoje o nosso painel está muito recheado e muito bonito. O tema para a edição de hoje é muito importante, visto que são várias as crianças que no país todo, assim como no mundo em geral, passam por várias injustiças. Daí que temos como resultado, por vezes, quando a criança, por exemplo, é obrigada a casar, está ao lado do homem, e ela, às vezes, tenta sair do homem e foge. Além disso, também sabemos que, quando se deixa com a parede, adolescente crescer, sem se contrair o matrimônio, ela ainda pode ter a possibilidade de estirar, até conseguir atingir um certo nível da escolarização, e atingindo os homens, pode ter a possibilidade de ela conseguir ter uma formação profissional. Vaz a vida, só noite, pâncim, não vá usar, a casa de abril, que é o nosso sol, vai brilhar. Vaz a vida. Qualquer uma grava de água, a ser uma graça, já estava no fundo, lá, e a rotina, foi muito diferente de uma diferença, exatamente. Eu acho que deveria ser diferente, espera um monte de uma olhada, 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 mas a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, Um, dois, três... Doutor, nós vimos aqui vários motivos que levam, enfim, ao não casamento prematuro, com várias nuances, desde a questão sexual, como dizia, as catorzinhas, a questões tradicionais. No seu entender, qual destas é a mais assustadora? A primeira razão do casamento prematuro é a gravidez precoce, obviamente. E gravidez precoce ocorre... Temos dados, os dados, o 10% de gravidez ocorre antes dos 15 anos. Então, 10% das mulheres têm tido o seu primeiro filho antes dos 15 anos. E quase o 48%, quase uma de cada duas mulheres têm tido o seu primeiro filho antes dos 18 anos. Então, a primeira... A gente tem muitos problemas, sim. Pois, pois, pois. Sim, porque esses são os dados. Uma de cada 10 mulheres tem um filho antes dos 15, uma de cada dois antes dos 18. E com maior incidência nas zonas rurais e as províncias do norte, Manica. Manica é a província onde tem mais, né? Vai ter 57% ali, de menos de 18 anos. E a principal razão é a gravidez precoce. A gravidez precoce. E as relações sexuais precoces, sem contracepção, sem ter a informação para se proteger. E tem impacto vários. Primeiro, como se mostrou no documental, é sobre a escola. Uma criança grávida tem três vezes mais probabilidade de abandonar a escola. Pois, pois. Essa é a primeira coisa. E nunca mais voltar. Bom, agora estão a criar suas condições para voltar, mas a maioria não voltam, porque está preocupada com a criança. Com a criança e com o marido. Exatamente. A segunda coisa, o impacto da gravidez, a parte da educação, é para a mulher, a menina mesma e seu filho. Uma criança de menos de 18 anos tem entre três e cinco vezes mais probabilidade de morrer durante a gravidez que é uma mulher de mais de 18 anos. Porque não está pronto para dar a luz. Particularmente, as gravidez muito precoces, de menos de 15 anos. Tem um risco muito grande de hemorragia, de fístulas obstétricais, que tem uma comunicação entre a vesícula e a vagina. E impactos sobre a sua própria vida. Além disso, a proporção de peso baixo a nascer, de crianças mal nutridas, é três vezes mais alta em crianças nascidas de gravidez precoce. E consequências sobre a vida depois, sobre o desenvolvimento da própria criança, sobre o seu desenvolvimento intelectual. Portanto, tem também impacto na saúde, não só desta rapariga, como também do seu filho. Exatamente. Tem impacto sobre os dois, sobre a mãe e sobre o filho. E, finalmente, tudo isso torna um impacto sobre a transmissão intergeneracional de pobreza. Porque tem mais gravidez precoce, é mais prevalente na gente mais pobre, mais rural. E é uma das causas também, porque não tem acesso à educação, tem já muito mais gastos, etc., de ficar em pobreza. Então, tudo isso é uma violação dos direitos da criança, que é mãe já, porque não tem 18 anos, e é violação dos direitos das crianças que estão a nascer, porque não tem todas as chances para se desenvolver. E, aliás, os casamentos prematuros são uma forma de violência. É uma forma de violência, obviamente, porque a lei diz que o casamento tem de ter 18 anos para casar-se. E, em certos casos, certos desses matrimônios são forçados. Forçados. As meninas estão obrigadas a se casar. Quando uma menina é grávida, é forçada a se casar. Às vezes, também, temos casos, uma menina é forçada a se casar antes de ser grávida. Antes de estar em grávida. Porque certos ritos de iniciação, certas tradições religiosas, etc., também influem sobre isso. E, particularmente, o que temos é a probabilidade de uma menina jovem de ser a segunda ou a terceira mulher. Terceira mulher de um homem. Pois, há situações, já famílias, em que a criança, ainda pequena, já foi entregue a um homem, já foi prometida a um homem. E, quando chega a uma certa idade, 10, 2 anos, 12 anos de idade, tem que ser entregue a esse marido. E, que, geralmente, os maridos são muito mais velhos que elas. Sim, temos visto esse caso, em certos ambientes tradicionais, o homem contribui para a educação de uma menina durante vários anos, e ela chegar aí da nuvem, aí da adolescência, se entrega para esse homem. Muito bem. Coisas, coisas, coisas ilesas. Bom, pelo menos, hoje começamos a levantar o véu deste assunto, dedicado a esses documentários que a ONICEF tem trazido, enfim, ao conhecimento das pessoas e, sobretudo, para uma avaliação e, quiçá, para começar a tomar-se medidas, por forma a que situações que possam perigar a saúde das pessoas se possam evitar. Acha que, quais são os... o que é que se está a pensar fazer em relação a isto, para que a lei, igualmente, possa estar do lado e, sobretudo, possa fazer-se sentir? O primeiro assunto é de reconhecer o problema, não? E aqui quero também reconhecer a liderança que tem tido nisso, a senhora Graça Machel, que é lutada hoje, mas ela mesma tomou a liderança para organizar um movimento nacional sobre o assunto, para reconhecer que existe problema. Essa é a primeira coisa. Bom, todo o problema de quais são as tradições que culturalmente são aceitáveis e quais são já violações de direito. Mas, esse é o primeiro passo. Reconhecer que temos um problema e, estou a lembrar as cifras, 10% das mulheres têm tido seu filho antes dos 15 anos e os 50%, 1 de cada 2, antes dos 18. Então, é um problema, realmente, que prevalece em todo o país. Segundo o assunto... Doutor, há alguma prevalência? Há alguma província, alguma localidade onde haja maior apetência de revelação estatística mais gritante? Sim, as províncias do Norte são mais afetadas. A província mais afetada é Manica. Manica. Há mais prevalência. Mas Cabo Delgado, Nassa, Nampula, Zambésia também tem, Tete, de certo modo, também têm prevalências mais altas. Mas, ainda em Maputo, temos prevalência de mais de 20% de casamento. Uma porcentagem relativamente reduzida, pois. Então, essa é a primeira coisa, reconhecer o problema. Segundo é educação. Exato. Porque é informação, educação para os meninos mesmos. O que estamos a trabalhar com o UNFPA e com outros parceiros é termos segurança que a educação sexual seja inserida no currículo da escola primária, de antes dos meninos de ser adolescentes já, para eles poderem se proteger e poderem deixar o primeiro contato sexual, deixar a idade mais tarde, para que sejam mais maduros. Esse é o primeiro ponto. Educação é fundamental. É poder ter a informação, ter as competências e também as competências da vida, porque mencionamos as catorzinhas, né? Pois, pois, pois. As meninas que têm contatos, relações com nomes maiores, têm que ter a capacidade de negociação. Porque quando temos uma menina de 14, 15 anos, a ter um apoio, um amigo, mas veio de 25, 28, 30, 35 anos, às vezes, não é uma relação de força equilibrada. Absolutamente. Então, algumas vezes, até com uns de 50, talvez, de 12, 13 anos, com homens de 50, enfim. E isso é um problema de gênero também. Se precisa reforçar a capacidade de negociação das mulheres e encontrar um melhor espaço para a mulher na sociedade. O terceiro assunto também, as normas sociais atuais aceitam essa situação. Mencionamos os ritos de iniciação, faz parte da vida, faz parte das igrejas, da cultura. É bom, porque tem componentes muito importantes para transmitir conhecimento. Mas achamos que temos também de equilibrar isso com os direitos das crianças. Para dar exemplo, nesse país, felizmente, não existe a exceção. Que é um rito tradicional também. Sim, feminino. A exceção feminina do clítoris é um dos componentes tradicionais também. Mas não sempre a tradição é boa. E nesse sentido também, os ritos de iniciação têm componentes bons. Mas também componentes negativos. Obviamente que na próxima semana vamos dar continuidade. Continuaremos, portanto, a falar sobre este e outros temas ligados à criança. Queremos agradecer ao doutor Kondwano Merlingen, que é representante do Unicef em Moçambique, pela presença e marcar novo encontro para a próxima terça-feira. Sim, muito obrigado. Dentre tanto, se posso mostrar o endereço do site onde podem encontrar este documentário ou outros, é www.rights.org.mz, mas podem também aceder a estes documentários através do sítio de unicef.org, de Moçambique.